E o deputado estadual Roberto Rachioca, ele cumpriu a agenda em Três Lagoas ontem. Na ocasião, ele visitou entidades como o Centro de Reabilitação da PAI, entidades essas que ele tem ajudado com emendas parlamentares. Inclusive, ele se reuniu com a direção do Centro de Reabilitação, o Ser 2 da PAI. Ele conversou com o ex-vereador Celcia Magut, também com a Vandressa Borges, enfim, com várias pessoas que estavam ali no Centro de Reabilitação, pedindo ajuda do deputado para a retomada das obras da PAI, para ajudar o Ser 2 também, que é esse Centro de Reabilitação. Eu conversei com o deputado e ele falou um pouquinho da sua visita aqui à nossa cidade. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar aqui a população de Três Lagoas, parabenizá-los porque Três Lagoas é uma referência dentro do Estado de Mato Grosso do Sul, um município pujante que tem contribuído de forma muito efetiva ao desenvolvimento aqui do nosso Estado. E é uma alegria estar aqui com o nosso amigo Celcia Magut, visitando aqui, neste momento, as instalações do Ser 2, que pertence à instituição APAI. Tenho ainda mais agendas na Escola Afonso Pena, também no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, e me colocando aqui à disposição. Tive aqui a oportunidade, nas eleições que se passaram em 2022, de ter uma boa votação e venho aqui retribuir através do meu trabalho, contribuir através das emendas parlamentares. Tenho aí uma disponibilidade, já desde o ano passado, R$ 150 mil colocamos para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mais R$ 100 mil para o setor de Oncologia do mesmo hospital, R$ 50 mil para a Escola Afonso Pena e R$ 50 mil para o Ser. E já também me coloquei à disposição para os anos de 2025 e 2026, buscando contribuir para melhorar, dar mais dignidade à vida das pessoas, principalmente àqueles que mais precisam. E o que o senhor achou aqui das instalações do Ser, eles, inclusive, pedindo o apoio do senhor para ver se consegue ampliar, melhorar o atendimento? Sim, o Ser aqui, eu não conhecia um centro de reabilitação com tanta propriedade como esse. Vi aqui que são 40 funcionários que se dedicam, buscando aqui fazer um atendimento, que é SUS, que é gratuito, tem uma vinculação com o Ministério da Saúde. Eu sempre tive um carinho muito especial pela APAI, pelas escolas da APAI, aqui em Três Lagos também tem uma escola, e que eu pretendo visitá-la assim que for possível. Mas o ser aqui tem uma importância muito grande. Até elas me colocaram aqui a direção, o presidente Nelson, a Vandressa e a diretora Priscila, que precisa melhorar o espaço físico, precisa ser ampliado o espaço físico, visando atendimento áudio, auditivo e também visual. Então, logicamente, enquanto parlamentar, estarei também envidando esforço, me colocando como parceiro para que eles possam conseguir o seu objetivo. Em relação às emendas de bancada, o governo do Estado também tem contribuído, ajudado na liberação rápida dessas emendas? Na verdade, o deputado estadual só tem, nós temos só emenda individual. Cada deputado tem um valor de 3 milhões de reais. Quem tem emendas de bancada seriam os deputados federais. O Estado, sim, tem liberado. O ano de 2023 foram liberadas todas as emendas. Agora, em 2024, por conta das eleições municipais, nós temos a expectativa que as emendas serão liberadas até junho deste ano. Aí a nossa corrida pedindo para as pessoas, para as instituições, as entidades possam estar cumprindo com a documentação necessária, porque é o objetivo do governo liberá-las ainda no primeiro semestre. Deputado, obrigada. Bom trabalho para o senhor é que Três Lagoas possa continuar contando com o senhor também na Assembleia Legislativa. Sem sombra de dúvida. Como eu disse, Três Lagoas é um município muito importante no Estado de Maduro do Sul, aqui na divisa com São Paulo. É um município agora, ainda vi a semana passada, a expectativa do retorno das obras da unidade de fabricação de fertilizantes. Três Lagoas está aqui no eixo da maior produção de celulose do mundo. Aqui, Três Lagoas, Água Clara, agora Inocência, Ribas do Rio Pardo, enfim. Toda essa região aqui é muito forte. Então, nós temos aí o interesse de continuarmos aqui sendo parceiro de Três Lagoas e região. Muito obrigado.